A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a Fiocruz a importar 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Daniele Popov. Oi Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. A Fiocruz é parceira do laboratório AstraZeneca que desenvolve uma vacina, desenvolvida, perdão, pelo laboratório de Oxford. Bem, essa importação é em caráter excepcional, já que a vacina ainda não tem uma autorização específica para uso emergencial aqui no país, nem o registro sanitário. 2 milhões de doses serão importadas da Índia, cujo laboratório participa do consórcio COVAX Facility, que é organizado pela OMS. As vacinas importadas, elas devem ficar sob guarda específica da Fiocruz, até que tenha autorização da Anvisa para o uso aqui no país. Ainda sobre esse tema, a Receita Federal incluiu as vacinas na lista de mercadorias que deverão ser entregues ao importador antes da conferência aduaneira. Não só as vacinas, mas também produtos para o combate ao novo coronavírus, como por exemplo, kits de teste para detecção da doença. E essas regras, elas valem enquanto durar o estado de emergência em saúde pública, Renata. Obrigada. Obrigada.